Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O embaixador Roberto Azevedo foi reconduzido ao cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou o embaixador pela recondução ao cargo na OMC e desejou êxitos e felicidades. A recondução de Azevedo foi aprovada na terça-feira pelo Conselho Geral da OMC. O governo brasileiro reconheceu a importância dessa contribuição do brasileiro para o fortalecimento do sistema multilateral de comércio. Roberto Azevedo terá mandato de quatro anos à frente da OMC, que vai ter início em 1º de setembro desse ano. E já estão abertas as inscrições para a 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Podem participar estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de Escolas Públicas e Particulares. Quem tem mais informações para a gente, ao vivo, é o repórter José Luiz Filho, que está lá na nossa redação em São Paulo. Oi, Zé. Bom dia para você. Olá, Leandro. Bom dia. A partir desta edição, a OBMEP será integrada à Olimpíada Brasileira de Matemática, OBM. Isso deve aumentar o número de participantes na competição, que é considerada a maior Olimpíada Estudantil do mundo. Em 2016, foram 17,8 milhões de inscritos. E para quem sonha em participar, mas tem aquela insegurança, acha que a prova pode ser muito difícil, só para experts em matemática, vai aí um alento. O diretor do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Cláudio Landim, que é o coordenador nacional da OBMEP, diz para esses estudantes poderem ficar tranquilos. Segundo ele, essa Olimpíada é concebida não para alunos que conheçam a matemática, mas sim para despertar o interesse do estudante e mostrar que a matemática é muito mais ampla do que o ensinado lá na escola. A prova é concebida de modo que o aluno possa resolver as questões sem saber muita matemática, só com um pouco de lógica, raciocínio e criatividade. As provas são divididas em três níveis, levando em consideração o currículo escolar. São duas fases de competição. A primeira etapa será realizada em 6 de junho e a segunda em 16 de setembro. A premiação será separada para as escolas públicas e privadas. Na última edição, 99,6% dos municípios brasileiros e 47 mil escolas foram representadas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E para esta edição, a participação deve ser formalizada pelas instituições de ensino até o dia 31 de março no endereço eletrônico da Olimpíada, que é o www.obmep.org.br. É isso aí, Leandro. Eu volto com você aí em Brasília. Ok, Zé. Obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. Falar de saúde agora, regras da Anvisa vão facilitar a identificação de produtos com lactose. Assim, o mercado de alimentos terá três tipos de rotulagem. Zero lactose, baixo TO e contém lactose. Vamos ver os detalhes na reportagem de Ney Pereira. Na geladeira da Sida só entra produtos sem lactose. Aqui, quase todos da família dela são intolerantes à substância, inclusive a neta Maria Flor. O mesmo gosto dos que tem. Só quiser lactose. A lactose é o principal açúcar presente no leite e é encontrada em produtos como iogurte, queijo e leite condensado. Comprar as mercadorias no supermercado não é uma tarefa tão fácil para ela. Como o mercado oferece em termos de produto é muito pouco. Então você tem que sair buscando em um, buscando em outro. Quando o mercado é mais consciente e seleciona numa parte, uma geladeira ou uma estante que tenha, umas gôndolas, que tenha produto que não tenha lactose, fica mais fácil para o consumidor. Até então não havia um padrão para identificar os produtos com e sem lactose nas prateleiras. Mas isso deve mudar e facilitar a vida do consumidor com as novas determinações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje apenas os produtos sem lactose trazem a informação no rótulo. Com as novas regras, os que contêm a substância, mas não informavam ao consumidor, terão que trazer a inscrição Contém Lactose. A expressão Contém Lactose no rótulo será obrigatória nos alimentos com mais de 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Os fabricantes de alimentos também poderão empregar a expressão Baixo Teor de Lactose nos casos em que a quantidade da substância variar entre 100 miligramas e 1 grama por 100 gramas de alimento pronto. Já abaixo de 100 miligramas por 100 gramas do produto, terão que trazer a inscrição Zero Lactose. Para as pessoas intolerantes à lactose, consumir os produtos que contenham uma substância pode ser um transtorno para a saúde. Geralmente os pacientes apresentam uma dor na barriga, às vezes a barriga se distende, enche de gases. Tem paciente que tem diarreia, às vezes náuseas, vômitos e até prisão de ventre devido à intolerância à lactose. Os fabricantes terão dois anos para se adaptar às novas regras que devem entrar em vigor em 2019. O consumidor agradece. É difícil a vida da gente achar no mercado. Vai facilitar muito a vida da gente. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Obrigado.